Rafinha e SQ, Renan da Penha Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Passa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, louco em ti, beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda? Crazy, 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 me levar pro canto, pode no meu love, love Crazy, 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 me levar pro canto, porra, pode no meu love, love Me chamou e eu já fui, se der bom, vai dar horror Você não vai esquecer, vou botar pra foder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rada e agora ninguém me pega Sinto o modo turbo, quero cantar de outro mundo Aperto o cinto, mordo o turbo, senta, senta, senta Aperto o cinto, mordo o turbo, quero cantar de outro mundo Aperto o cinto, mordo o turbo, senta, senta, senta Já amou e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Você não vai esquecer Vou botar pra fome Fugete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Fugete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto pode no meu love, love Crazy, 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 me levar pro canto pode no meu love, love Fugete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Fugete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Aperto o cinto, morda o tubo, que a sentada é de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Aperto o cinto, morda o tubo, que a sentada é de outro mundo Aperto o cinto, morda o tubo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda